E aí galera, oi gente tá aqui pra reagir o lançamento do Marquinhos, Love One Piece, quinta marcha, eita, espero que vocês gostem, estavam pedindo pra caramba aí, já avisaram a gente desde semana passada, né, avisaram no Instagram, eu acho que foi um dos vídeos que mais vocês pediram, verdade, estamos bem ansiosos, lembrando que canal de vlog saiu vídeo, canal de games também tá saindo vídeo todos os dias, então se você não conhece, todos os links estão aqui na descrição do vídeo, belezinha? Verdade, e agora tô deixando uns comentários também, beleza, vou deixar uns três comentários lá, de vlog, de games, e é isso. É isso, amigos, bora pro vídeo. Bora, bora, meus amigos, meu fone tava estourando, que delícia. Nossa, caraca, porra. Eu passei pelo que passei, tudo isso pra ser, dos piratas eu sei, pelo meu sonho te vencerei. Por contar comigo, vou recuperar seu pai, e agora todos unir, piratas, minhas, samurais, enfim chegamos, no barri de Wano, quanto a dor posso sentir, aonde está sua barriga roncando, e mesmo assim deu comida pra mim. Então me diga por que, vamos, me diga por que, por que você fez isso, que tipo de rei quero ser, eeee, eee, 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 eee... Você tá... E aí, a gente quer ver? Aí, tá com tão cruel, é o por que tá com meus amiz? Aí, olha para o céu, o seu problema é comigo? Que é punk, você vai cair, que é flor, punk, me, ele tá fora de si, e puxou o cotinho, no curtir de senhores. O que é isso? o o é O que é isso? Corteado, caído no mar Não se preocupem, eu irei voltar Momonosuke pelo seu povo Pela sua nação, você precisa voar Ei, Kaido, eu voltei Disse que ia te derrotar Vamos ver quem vai ser rei O céu se abrindo a batalhar Veja que a luta se Equilibra, não é Não vou parar Enquanto eu tiver de pé Mas não importa O ponto eu tente Não consigo Algo me prende Me levando, pois estou lutando Por todos eles Não é propriedade de borrachar Os seus poderes Caraca, burro Vai cair, Kaido Mas porque Caio de novo Não posso morrer Não posso ser morrer Tudo que eu passei Tenho que devolver o chapéu Sei que vou ser rei Não aceito esse fim cruel Então vencei Quem eu sou Futuro rei dos piratas Se eu sente liberdade Me soltar dessas amarras Seu coração Parou Agora se não Joy vai voltar Nossa O que ele está rio, mano Meu coração Mas ainda Não Eu não posso morrer Não ainda Eu não posso morrer Não ainda Essa é minha Que coisa engraçada Que coisa engraçada Você está passando mal Porque o passo É quem está mais Não vai de um ano Se encerra a batalha Vendida a vitória Runovo e o gol Chapéu de paga Não sabe Não Quem é Luffy Mas estou Não é Não posso me prender Não posso me prender A mim Estou tão livre Eu De eu ser Tanta liberdade Eu vou ficar de pé Livre de verdade Faça o que eu quiser E pera não vai cair Garoto com o chapéu de palha E querendo porque só consigo rir 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 Caraca Nossa Mano Essa transformação do Luffy É muito bonita Mano Ficou Caraca Eu não sei se no anime Fica assim Fica esse branco assim Meio neon Não sei se no anime Fica assim Levando né Sei lá Mas caraca Ficou Mano do céu Que edição linda Edição perfeita Você está doido Nossa Ficou top E o som está muito bom Nossa Liberdade Mano eu gostei Nossa gostei pra caramba Véi Tá doido É aquela hora que eles Eu não sei Como a gente não está assistindo episódios atuais de One Piece Verdade Nem os antigos também Tão difícil É o que acontece A gente né É Não sabe com detalhes Da O A luta Enfim né Vários outros acontecimentos a gente não sabe com detalhes né Então É esse detalhe aí de que eles se separam né Vai o Lau e o Acho que é Kid o nome do carinho de cabelo vermelho né Isso Pra enfrentar a Big Mom e o Luffy fica somente com o Kaido O Kaido velho O Luffy tem que estar o Kaido é porque o Luffy está mano Insanamente forte né Insanamente né Que evolução mano Que evolução E essa parte Quem diria lá no começo do anime que o Luffy enfrentaria o Kaido né Então velho isso que é surreal velho Não dá pra acreditar E aquela parte lá do coração dele Eu acho que todo mundo Todo mundo ficou tipo Apreensivo né Nossa mano Acabou Acabou Já é Cê é doido mano Nossa Deve estar sensacional os episódios atuais Deve estar muito demais Verdade meus amigos E o Marquinhos Como sempre conseguiu trazer uma música topzera Ficou muito bom De qualidade velho É Muito bom Comenta se você gostou da música E o que que você achou dessa luta beleza Exato amigos Deixa aí nos comentários que o feedback de vocês Opinião de vocês É super importante aqui A gente adora ler aí Saber o que vocês acham beleza Outra coisa Que episódio você ta de office Exato Comenta aí também que a gente quer saber E a gente se vê no próximo vídeo Comenta aí